Segundo Rodeio Crioulo de Tapes é nos dias 12, 13 e 14 de janeiro no Parque de Eventos José Cláudio Machado. Gineteada, tiro de laço e outras provas campeiras. Shows com Machado e Marcelo Dutier, Celso Garcia, Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial e muito mais. Venha para o maior evento crioulo de Tapes no Parque de Eventos José Cláudio Machado. Foi localizado no início da tarde da segunda-feira, 8 de janeiro, o proprietário do veículo Fiat Tipo que havia capotado na ERS-717 em Tapes. Conforme informações, o proprietário do veículo, que ainda não teve o nome divulgado, foi levado por familiares até o Hospital Nossa Senhora do Carmo após o incidente, e encaminhado ao Hospital de Camacuã com um dos braços quebrados e alguns ferimentos. Após receber os devidos atendimentos, a vítima foi liberada. Conforme informações da Polícia Civil de Tapes, que está investigando o caso, o motorista deverá ser ouvido ainda na próxima semana. O veículo Fiat Tipo de placas GTE-7760 que o motorista dirigia não estava licenciado e foi necessária a remoção para o depósito de Camacuã.